Mas afinal, sistemas agroflorestais são rentáveis ou não? Antes da gente responder essa pergunta, se a agrofloresta é rentável ou não, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o YouTube reconhecer um conteúdo de relevância e começar a distribuir para mais pessoas. E assim a gente vai conseguir continuar produzindo os conteúdos que vocês gostam. Então, não esquece aí, deixa o like, aperta aí nesse botãozinho do joia, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Assim como qualquer empreendimento, um sistema de agrofloresta tem que dar um retorno econômico. E para isso, é importante a gente fazer um bom planejamento, a gente entender as características de cada espécie que a gente está colocando lá. E não só ir pelo caminho da estratificação, mas pegar todas as características agronômicas de cada espécie, saber o quanto de luminosidade, a constante térmica de cada espécie, necessidade hídrica, tolerância térmica de cada espécie, a questão nutricional, a necessidade nutricional de cada espécie, né? Produzir ali 3 quilos de abobrinha é diferente de 5 quilos, 6 quilos de abobrinha. Eu preciso entender todas essas questões relacionadas ao potencial produtivo, tá? A gente tem algumas aulas aqui que a gente fala sobre a função ecológica e essa função produtiva. Quando a gente está falando no sistema de agrofloresta, é para a gente ter produção. Então, a gente tem que pensar no potencial produtivo, entender todas essas características agronômicas da espécie e o quanto que ela vai me produzir. A partir disso, eu consigo começar a fazer o meu planejamento, né? E começo a colocar ali, mão na massa, pegar ali o caderno e começar a fazer o meu desenho agroflorestal, alocar todas as espécies para atender todas essas necessidades que a gente falou, luminosidade, constante térmica, para não deixar faltar esses dados para a gente conseguir fazer esse planejamento. Feito isso daí, a gente começa a montar um programa de adubação, um programa de manejo de modo geral, tá? A gente entender o quanto que a gente vai precisar para fazer a nossa produção. Quando a gente tiver todos esses dados, tiver o nosso desenho agroflorestal, todas as plantinhas, toda alocada no seu devido local, a gente vai para o caderno agora ficar calculando. Então, a gente vai fazer projeções. É importante que a gente faça projeções. Projeções do quê? Qual que é o nosso custo de investimento? Inicialmente, é isso daí que a gente vai pensar. Quanto que vai custar para investir? E aqui entra a parte de mudas, né? Todas as mudas que eu vou colocar no sistema, o preparo do solo, a análise do solo. Se eu paguei algum consultor ali para me ajudar no processo de desenho agroflorestal, nesse projeto de modo geral, a mão de obra para implantar. Se eu coloquei, por exemplo, um sistema de irrigação ali no meu sistema, esse sistema de irrigação vai entrar no custo de investimento, tá? É importante a gente conseguir separar isso daí. O que é investimento e o que é custo de produção? O que é o custo de produção? É o que vai custar ali para fazer a produção acontecer. Então, entraria a parte dos adubos, dos defensivos, a mão de obra. E aqui é importante a gente colocar no custo de produção, depreciação da nossa cultura, né? Porque ao longo do tempo eu vou ter um desgaste dessa cultura. E eu vou ter que repor a cultura ali, né? Vou ter que plantar de novo. Então, é importante a gente entender o conceito aqui da depreciação da cultura. O uso da terra, né? Se eu estiver alugando, arrendando um terreno ali, eu preciso colocar. É importantíssimo colocar o uso da terra no meu custo de produção. E fazer esse custo de produção ali com a mão de obra também, anualmente, né? Se você tiver ciclo rápido, por exemplo, com hortas, talvez você possa fazer ali a mensal, né? Um custo de produção mensal, eu geralmente costumo fazer anual, porque fica um pouco mais fácil de visualizar depois a rentabilidade do negócio, tá? Feito isso daí, a gente fez o custo de produção. Então, a gente tem custo de investimento e custo de produção. Agora a gente vai para a parte boa. Vamos falar aqui de receita bruta, né? O que é a receita? Nada mais é que o faturamento, o quanto você faturou, né? Você vai vender os seus produtos ali e vai entrar no seu caixa. Importante aqui a gente deixar bem claro, a receita bruta não é o lucro. Dessa receita bruta a gente vai ter que tirar algumas coisas aí, né? Por exemplo, o custo de produção. A gente vai ter que tirar o custo de produção. A gente vai ter que tirar também aqueles impostos que a gente vai ter que tirar da receita bruta para a gente conseguir ter o lucro, né? A gente vai ter que pagar os impostos ICMS, né? A gente vai ter que levantar com o contador quais são os impostos que vai estar no produto que a gente estiver trabalhando. É importante para a gente conseguir fazer a projeção da receita bruta, a gente ter toda aquela parte que eu falei no começo desse vídeo aqui. A gente saber qual que é a produção que eu estou esperando. Se eu estou querendo produzir ali 3 quilos de abobrinha, 5 quilos de abobrinha, enfim, eu tenho que saber a produção para conseguir fazer essas projeções. E da mesma forma, eu vou fazer essas projeções anuais, tá? Se você quiser fazer mensal, se está trabalhando com hortaliça, faça mensal. Eu gosto de fazer anual. Uma coisa muito importante aqui para a gente colocar no custo de produção e no custo de investimento, como a gente está fazendo ano a ano, a gente tem que colocar, é muito importante a gente não esquecer de taxa de inflação, né? Porque a taxa de inflação vai mudar ali o valor. A gente precisa corrigir anualmente, precisa corrigir com essas taxas inflacionárias, beleza? Feito isso daí, tem o investimento, tem o custo de produção, tem a receita bruta, tirei ali da receita bruta, tirei a margem, o custo de produção, tirei os impostos, cheguei no meu lucro, tá? Aí sim é o lucro, tá? Então, não vamos confundir aqui, ó, receita bruta e lucro. Muito importante não confundir. Quando a gente tem um faturamento, esse faturamento a gente vai ter que abater bastante coisa que a gente teve que comprar para poder produzir ali, né? Então é importante a gente não confundir para não pegar e sair gastando o nosso dinheiro, que entrou ali no faturamento. Esse dinheiro é para pagar o custo de produção. Pagou o custo de produção, pagou o imposto, aí é lucro e beleza, tá? Então eu tenho lucro, o que eu vou fazer agora? Coloco num fluxo de caixa, tá? O que é esse fluxo de caixa? Eu vou analisar ano a ano o quanto está entrando e está saindo do meu caixa. O caixa da minha empresa? O bolso do agricultor, tá? Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, no primeiro ano, no ano de implantação, né? Vamos chamar aqui de ano zero. No ano zero, que é a implantação, o que eu tenho ali? Eu estou tirando do meu bolso, né? Do meu caixa da empresa, estou tirando o custo de investimento. Isso daí eu vou ter que tirar de algum lugar, seja um empréstimo bancário e tudo. Mas ali no meu caixa, eu estou tirando. Então eu já estou no negativo, vou começar meu projeto no negativo. Antes de conseguir uma receita bruta, vender o meu produto, eu tenho o meu custo de produção. Então eu tenho a saída do meu caixa investimento e saída do meu caixa custo de produção. Aí só depois vai entrar a parte do lucro, né? O quanto que eu consegui arrecadar e o quanto que eu tive de faturamento, né? Então daí eu tiro essa parte, essa questão do lucro. E daí eu vou ver um caixa, o que a gente chama aqui de caixa acumulado, né? O quanto que eu tenho ali no meu caixa. Às vezes, no primeiro ano, eu posso estar negativo. Não tem problema nenhum se estiver negativo no primeiro ano. Só que no segundo ano, terceiro ano, o projeto começa a se pagar. E é muito interessante que esse fluxo de caixa, ele vai começar a dar pra gente alguns dados. Como, por exemplo, o payback, que é o tempo de retorno que eu vou ter daquele investimento que eu fiz, né? Então, em quanto tempo o meu projeto da agrofloresta vai se pagar? Vai ser no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? A gente só não pode deixar ele ficar muito longo, esse payback, porque daí não é interessante. Vai ter ali também, ele vai dar alguns dados, por exemplo, a gente consegue calcular o VPL, tá? Que são dados interessantes pra gente conseguir avaliar a viabilidade econômica do nosso projeto. E tem a taxa interna de retorno também, que é muito importante pra gente conseguir avaliar, tá? Eu montei, eu desenvolvi uma calculadora, né? Uma planilha ali, pra ajudar a gente a calcular toda essa parte de viabilidade. A gente conseguir entender se o nosso projeto é viável ou não, né? E essa calculadora eu disponibilizo pra todos os alunos do nosso curso, do Agrofloresta, tá? Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, tiver interesse em se aprofundar aí nessa questão da viabilidade econômica de sistemas agroflorestais, Então, procura ali o do Agrofloresta. Eu vou deixar aqui, ó, aqui embaixo o link, tá? Na descrição também tá o link. Você clica aí no link e já vai dar acesso à página de cadastro. Então, você se cadastra lá, que quando abrir a próxima turma pro curso do Agrofloresta, a gente entra em contato com você e te avisa que a gente tá com a turma aberta. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.